Oi, pessoal! Eu sou a Jana Vilela, aqui do Ateliê de Artes, e tô aqui pra mostrar pra vocês a peça que a gente vai fazer agora, aqui, utilizando os modeladores da Lissol Atesanatos, tá? Esse aqui é o meu Papai Noel de porta, tá? Penduradinho, enfeite de porta. E eu vou estar ensinando vocês agora. Pra essa aula, a gente vai utilizar esse novo modelador, que, ó, eu acho que é bochecha fofinhas, alguma coisa assim, eu não lembro o nome exatamente agora, tá? O lançamento da Lissol Atesanatos, ela tem as bochechas elevadas, o nariz, a boquinha, olha que perfeito! Esse aqui é o tamanho M, é o tamanho que a gente vai estar utilizando nessa peça. Também vamos estar usando o kit sentados, também da Lissol. Pra essa peça, a gente vai estar utilizando a parte do corpinho, tá? Os bracinhos E o pezinho. Vamos substituir a cabeça por essa, ok? Também vamos estar utilizando o gabarito da Lissol Atesanatos de moldura. Esse aqui, deixa eu pegar aqui, é o modelo M750. A gente vai estar utilizando essa segunda parte. Essa aqui maiorzinha. Pra fazer a nossa plaquinha, tá? Então, a gente vai estar utilizando aquela segunda parte. Além de que, a gente vai estar usando o adesivo de óleo da Lissol Atesanatos, oclinhos em acrílico, também da Lissol Atesanatos, e outras coisas que a gente também encontra lá na loja, certo? Bora começar? Então, bora lá, gente. Pra modelar, eu cortei um pedaço de EVA na cor pele. Tá, ó, com três dedos pra cima, três pra baixo. Esse daqui é um EVA de 3mm do EVA Tatuapé. Depois que eu comecei a usar, eu não quis mais parar, gente. É muito bom, principalmente pra fazer essa parte de cima do rostinho, né? Corpinho que vai ser feito sem isopor, né? Só com o modelador, ele fica durinho, dá uma excelente estabilidade. Então, o que eu fiz? Eu recortei, tá? Coloquei na minha sanduicheira. Deixei bem maleável. Agora, eu vou colocar sobre o meu modelador, dar uma esticada e pressionar com a parte de cima. Ó, tá? Sempre tomando cuidado pra não deixar rugas. Ó, pressiono, aguardando estriar. Ok? E depois que ele já estiver frio, que o EVA já estiver bem friozinho, já mais durinho, porque quando ele esfria, ele dá uma endurecida, certo? Depois que ele já estiver assim, eu posso estar retirando a parte de cima. Olha que modelagem perfeita. Perfeita. Então, depois que ele já estiver assim, eu posso vir com a minha cola quente. Tá, ó? Aí, eu borroco. Eu gosto de passar bastante mesmo, dá uma boa borrocada nele. E com o outro pedaço, eu venho selando em cima. Gosto de passar o dedo nas quinas, tá? Nas obrinhas. E por fim, ainda dou uma virada de ponta cabeça e dou uma pressionada com o próprio modelador. Tá, ó? Pra ele ensinar bem. Aí, eu vou reservar pra deixar a cola quente esfriar. Eu fiz o mesmo com o corpo na tonalidade vermelha, tá? Fiz os bracinhos. Pra fazer o bracinho, eu modelei uma vez no vermelho, selei, uma vez no branco, e só selei, ó, essa parte da mão. Tá, ó? Aqui, eu já tenho o meu bracinho montado, que eu já deixei montadinho pra adiantar. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai montar. Então, a gente vai modelar duas vezes cada lado dos bracinhos, tá? Uma na cor vermelha e uma na cor branca. Pra poder montar um bracinho. E modelei dois pezinhos no tom preto. Certo, ó? Então, bora lá. Vamos dar continuidade, então. Pra fazer o bracinho, é simples. A gente vai pegar a tesoura. Tá vendo essa marquinha do próprio modelador? Eu simplesmente vou vir e vou retirar. Tá, ó? Notem que ela ficou um pouquinho aberta. Perfeito. Para o bracinho, na parte branca, notem que eu só colhei um pedaço, tá? Porque essa parte eu não vou estar utilizando. Eu vou vir aqui nessa quininha e vou cortar na diagonal. A mesma coisa deste lado. ele vai ficar um biquinho aqui. Certo? Eu vou vir com esse biquinho, com esse bracinho. Vou colocar, encaixar ele dentro, ó, do vermelho. E com o auxílio da minha cola Tec Bond, eu simplesmente, ó, vou dar um pinguinho, tá, ó, e colar. Aí, fixei. Agora, para mim fazer essa bordinha aqui, para ela ficar com acabamento bem bonitinho, o que eu vou fazer, vou pegar uma tira de EVA de aproximadamente, vamos ver aqui, quantos centímetros tem. Eu cortei e não medi. Dois centímetros, tá? Aproximadamente dois centímetros. A gente vai pegar, aí a gente vai pegar uma fita fina de dupla face e vamos colar bem no centro da nossa tira. Ó, bem no centro da nossa tira. depois que eu colei, eu posso tá retirando a parte de cima, a fitinha de cima, tá, ó, e aí eu só vou dobrar, ó, até o centro dos dois lados. Dobrei e agora eu vou dobrar o próximo lado até o centro juntando, ó. Fica muito mais fácil de fazer do que se eu fizesse com a cola instantânea. e eu vou ter o mesmo efeito, certo? Olha como que ficou, ele ficou uma tirinha certinha, tá? Como ficou meio tortinho a ponta, eu vou dar uma cortada pra dar uma alinhada. e aí aqui, com o auxílio da cola instantânea de novo, eu vou dar um pinguinho entre o vermelho e o branco e simplesmente eu só vou vir colando, tá, entre os dois até a próxima ponta. Exatamente assim. Depois eu só venho e tiro e recebo. para os bracinhos a gente vai fazer um sombreamento com eu fiz com o giz pastel mesmo, eu vou ensinar no rostinho, tá? No vermelho nessa parte e na parte branca da mãozinha eu fiz no cinza, olha, observe, eu não sei se dá pra ver direito, mas eu fiz no cinza. Então, os bracinhos eles já estão prontos. o corpinho o corpinho a mesma coisa eu fiz modelei selei e com o giz pastel e o pincel eu passei no giz pastel vermelho e depois eu só vim, ó, esfregando na volta inteira inclusive nessa parte mais relevada na quina tá feito e os pezinhos eu fiz no preto certo? aí deixei lá tudo reservadinho como a cola já secou a gente vai tá cortando primeiro pra ficar mais fácil eu tô vindo e tirando aquele excesso a mais depois que eu retirei eu venho com toda a calma e vou recortando a volta exatamente na onde o próprio modelador já deixou uma marca pra gente tá, ó todinha da minha cabecinha cuidado pra não ficar abre e fecha a tesoura pra não ficar rebada se de repente ficar um pouquinho de rebarba ou você vem com uma tesourinha menor e mais paciência e tira ou você pega um pedacinho de lixa mesmo só dá uma passadinha que ele dá uma alinhada tá cuidado só pra não deformar o formato da cabecinha ok feito isso então a gente vai começar a trabalhar a pintura da cabeça certo o bom desse modelador é que ele já deixa os locais certinho que a gente vai tá precisando tá fazendo uma pintura eu vou usar o meu giz pastel marrom e um pincel pintuar pintuar na verdade e aí eu vou fazer ó todinha a volta da minha cabecinha com o pão marrom tá um depois que eu fiz a volta todinha tá eu vou pegar um pouquinho mais de papel tirar o excesso e vir aqui na direção em cima do narizinho e fazer uma sujeirinha que é na onde eu vou tá colando o meu adesivo de olhos em movimentos circulares certo ok então agora pra bochechinha eu vou utilizar o giz pastel vermelho um pedacinho de EVA mesmo tá que eu vou precisar fazer movimentos circulares e como eu só tenho um pituar pequeno então eu vou fazer no próprio EVA sujei o meu EVA com o giz pastel da cor vermelha e agora eu vou vir em movimento circular e pintar a minha bochechinha ó o mais legal de tudo é que esse modelador já deixa o local certinho que a gente tem que trabalhar ó tá feito agora com o pincel mais fininho tá chato mesmo eu vou usar o próprio marrom que eu usei para assombrear tiro o excesso e eu vou fazer o contorno do nariz tá e vou fazer o buraquinho da boca ó tá tá feito certo aí agora que nós já preparamos a peça com a pintura nós vamos colar os olhinhos deixa eu ver onde eu coloquei o meu olhinho tá aqui esse daqui é o tamanho M e aqui não tem é o modelinho da Grisol a gente vai escolher a cor que a gente quer o meu outro eu fiz no tom de olhinho azul esse eu vou mudar a corzinha do olho então esse eu vou colocar no marronzinho então agora peguei vou vir ó na onde eu pintei que eu fiz aquela sombrinha e vou colar certo fácil assim aí eu vou fazer o que a gente vai ver onde a gente vai deixar aqui aí quando a gente definir a gente vem com a cola instantânea dá um leve pinguinho tá a minha cola me desculpem a minha caneta permanente e ó só vou dar uma puxada aqui embaixo nos cílios e uma contornada nele ó nossos olhinhos estão prontinhos com a caneta também eu posso fazer umas uns pinguinhos aqui próxima curvinha do nariz que é umas sardinhas tá e tá pronto agora a gente vai fazer então o próximo passo que é a barba do nosso papai noel pra isso eu vou utilizar barbante próprio barbante esses barbante cru mesmo tá e eu vou fazer o que tirei um pouco de linha medi os meus quatro dedos e vou dar 15 voltas dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze tá se você achar que ficou pouco você pode dar um pouquinho mais dezesseis dezessete dezoito dezenove e vinte certo achou que ficou pouco dá uma voltinha mais feito isso eu vou tirar da minha mão um pedaço de barbante avulso eu vou apenas amarrar a parte de cima tá ó amarrei marrei baixei o excesso aí eu vou vim com uma tesoura e cortar a parte de baixo depois eu só acerto aqui o tamanho eu vou fazer isso duas vezes certo aí com o auxílio da minha cola quente pouquinho abaixo do nariz eu vou dar um pinguinho de cola quente tá e na onde tá o amarrado eu venho e colo exatamente assim feito isso então agora a gente vai puxar um pouco essa barbinha esse bigodinho pros ladinhos tá eu vou medir e com o auxílio da cola quente também ó coloco um pouquinho de cola dou uma esticada e prendo certo aí mesma coisa do outro lado dou uma esticada pra ver a altura prendo com o dedo dou uma passada de cola quente e ó depois eu só arrumo pra ele cair na parte de baixo depois ó a gente pode ir só ajeitando a própria cola quente cuidado pra não colocar em excesso pra não ficar transparecendo e o segundo que a gente fez a gente vai colar um pouquinho pra baixo do buraco da bolinha eu peço desculpa mais uma vez pelo som externo meus vizinhos resolveram dar uma festa e eu acho que eles devem ter problema auditivo né porque toda hora ficam aumentando o som coloquei aqui eu aguardo secar e aí eu vou fazer a mesma coisa só que agora ajeitando de modo que fique também no meio vem com um pouquinho de cola e só vou dando uma ajeitadinha pra que na hora que eu ajeitar ele fique certinho aqui embaixo também se você quiser agora que já tá tudo coladinho vocês podem fazer um estilo de um V ó pra dar uma alinhada aí fica a critério de vocês ajeitando ajeitando A barba feita e coladinha, a gente pode pegar uma tinta branca e um pinta-bolinha e fazer uma luzinha. Aqui, ó, no comecinho da bochechinha. Já pra ir secando, certo? Aí. Aí a gente reserva pra secar, porque agora a gente vai fazer o cabelinho dele. Pra fazer o cabelinho, a gente também vai utilizar o barbante. Só que um pouquinho diferente, tá? Peguei o barbante. Agora, em vez de quatro dedos, eu vou usar três dedos. E vou dar quinze voltas. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze voltas. Cortei, tá? Cortei. Tá aqui. Eu vou tirar do meu dedo, juntar as pontinhas. E aí, eu vou amarrar aqui no meio. Tá, ó. Amarrei no meio, como se fosse um laço. E aí, eu tiro o excesso do meu barbante. Eu vou fazer isso... É... Quantos a gente achar necessário, tá? Eu fiz dez. E aí, com a cola quente, ó. Aqui da lateral, eu vou começar a colar. Eu vou pegar a parte que eu amarrei, e essa parte, sim, eu vou colar... Da minha... Aqui na... Da minha peça. Terminou essa peça? Essa peça daqui, eu venho, coloco um pouquinho mais de cola quente, E vou fazer isso... Mais uma vez. E aí, eu vou fazer isso... Na cabeça inteira. E aí, eu vou fazer isso na cabeça inteira. Aí, a cabecinha praticamente pronta. Pra finalizar aqui, eu peguei um óculos de acrílico da Drissol Artesanatos, tamanho pequenininho, tá? Vou dar um pinguinho de cola quente, mas muito pouco, com cuidado, pra não manchar a peça, tá? Coloquei aqui, e vou encaixar em cima do nariz. Vou segurar um pouquinho aqui, ó, só pra prender bem. Tá? A nossa cabecinha aqui, já pode ficar reservadinha. Nosso papai no ar. O próximo passo é cortar o molde pra fazer o cone no tecido, tá? É... Cadê minha régua aqui? É fácil. A gente vai fazer... De altura, ele tem... Doze centímetros e meio, tá? O molde vai tá lá no grupo. Vocês podem tá pegando lá. Eu vou vir, depois que eu cortei, até o centro. Eu vou dar uma dobrada. Tá? No meu tecido. Notem que eu dobrei aqui, essa pontinha também, tá? Depois, com a outra ponta, eu também vou vir dobrando, mas aí eu tenho que fazer relar, tá? Então, eu vou dobrar primeiro essa parte. E aí, com a cola quente, eu também vou dar uma coladinha aqui na ponta, pra ficar mais fácil. E aí, ó, depois é só terminar de passar a cola, fechando o nosso cone. E aí, né? Eu prefiro passar nessa ponta de cá. E ajeitar o tamanho. Vai ficar bom. Certo, ó? Fechei o meu cone. Tá um cone de tecido. Se eu julgar necessário, eu posso até tirar essa pontinha que sobrou aqui, que não vai dar diferença. Aí, eu peguei uma tirinha de manta acrílica. Tá? Na onde tá a emenda, eu vou começar passando a minha cola quente. E só vou, ó, colando a minha manta acrílica no pezinho desse cone. Certo? Cheguei aqui. Tiro o meu excesso, tá? E finalizo a colagem. Certo, ó? Aí, ficou assim. Agora, aqui na pontinha, eu peguei meio círculo que sobrou de um outro negócio. E vou fazer o que? Vou fazer tipo uma conchinha na minha mão. E, ó, vou com o meu dedo enfiar. Quando eu enfiei, eu vou colocar a cola quente aqui dentro e vou fechar unindo. Ficou assim. Tá, ó. Ficou assim. Aí, ó, eu vou abrir uma brechinha aqui e vou encaixar a pontinha do meu chapéuzinho. E também vou colar. E também vou colar. Uma brechinha que eu consegui achar aqui, eu coloco. Aí, eu vou segurar um pouco. Pra que ele não fique soltando, tá? Segurei. Agora, eu vou passando um pouquinho de cola aqui. E só vou, ó, ajeitando e segurando. Pra que a manta fique colada na minha toquinha. Tá, ó. Ficou coladinha na minha toquinha. A minha manta. Toquinha pronta. Eu vou voltar na cabecinha. E vou colá-la. Tá, ó. No cabelo. Eu gosto de deixar a emenda pra baixo, tá? Então, na hora que eu vou colar, eu olho ela. Onde ela vai ficar, onde ela vai menos aparecer. Pra meu cliente ver. Ó, a minha emendinha tá pra trás. Tá? Colei a minha toquinha. Aqui, ó. Na cabecinha. Tá? E agora, eu vou dar uma dobradinha nela aqui em cima. E vou colar. Ó, vou dar um jeitinho. Vou arrumar, dar uma ajeitada nela. E aí, eu colo... Também... O meu pompomzinho na cabeça, ó. Aí. Vai ficar uma toquinha... Caidinha. Certo? Vocês podem colocar um pouquinho mais pra frente. Aí, vocês vê como que vocês... Acham que vai ficar... Mais bonitinho. É só questão de ter paciência. Ó. E ir ajeitando. Então, agora a gente vai deixar a cabecinha ali de lado. E vamos fazer o processo de montagem. Então, agora aqui... Eu vou pegar o meu corpinho. A minha cola instantânea. Vou passar a cola na parte do pezinho. Ó, o pezinho virado pra baixo. Eu vou colar. Tá? Vou segurar... Um pouco aqui. Aqui. Pra ele... Pra ela fixar. E vou fazer o mesmo... Do outro lado. Segura um pouco... Pra ela fixar. Ok. Agora, a gente tem que ver... Os bracinhos. Certo? E a cabecinha. Então, eu vou colocar aqui na minha mesa. E vou colocar... Mais ou menos... Pra medir... Tá? Até onde pode ser o meu bracinho. Até onde pode ser a minha cabeça. Então, eu vou passar a cola aqui na ponta. Que é onde vai a minha cabecinha. Dá uma segurada. Vou passar a cola na ponta do bracinho. E já vou, ó... Ajeitando. Da onde ele vai ficar. Esse papai noel aqui é muito desajeitado, né? Ó a situação dele. Todo tortinho. Se a gente perceber... Se a gente perceber... Que vai ficar mais a parte... Ok. Deixa eu segurar pra... Pra fixar. Mais a parte... É... Do cabelo... E a toquinha. Na parte de cima... A gente pode colar com a cola... Com a cola quente, em vez da cola instantânea, tá? E aí... Só segurar... Pra ele ficar bem... Presinho. Certo? Ó. Como tá ficando o nosso papai noel. Agora... A gente vai pegar uma tira de ver a meia grossinha, na cor vermelha... E vamos... Passar cola aqui... Nessa parte... Baixo... Segurar... Pra ele colar bem... E na parte de trás... A gente vai colocar esse... Depois que ele já tiver colado... Essa tira... De modo que ele prenda os bracinhos... E o corpinho... Tá? A gente vai passar um pouco de cola instantânea aqui... Aqui... E aqui... E vamos pressionar também... Tá? Pra que ele cole bem... Enquanto ele seca... Eu vou pegar um pedacinho... Pode ser de fita de setinho... Ou o que você achar melhor... Eu peguei essa fitinha de lantejula... Tá? Vou passar... No meio... Aqui... E vou dar uma colada... Com a cola instantânea... Com a cola quente... Pra fechar... Que é o que eu vou usar... Pra pendurar... Na minha parede... Tá? Agora... Que já tá... Coladinha a nossa alcinha... De pendurar... A parte de trás... Nosso palhacinho... Confuzinho... Palhacinho não... Desculpa... Nosso papai noel... Palhac... É... Confuzinho... Já tá aqui... Faltou eu colar... A cinta... Pra isso... Eu tirei uma tirinha de EVA preto... Deve ter uns... Cinco milímetros... Tá? Vou pingar um pinguinho... De cola instantânea... Vou vir aqui, ó... No corpinho dele... Só vou fazer assim... Depois é só cortar o excesso... Tá? Feito isso... Tirei o excesso... A gente reserva... Tá? Agora a gente vai trabalhar... Com aquele um que eu falei pra vocês... Lá no comecinho do vídeo... Tá? Esse gabarito... Então eu vou pegar um palito... De churrasco... Eu vou usar... Um EVA... De três milímetros... Aqui... Mas se vocês tiverem de cinco... Não tem problema... E vou fazer o quê? Com o meu palito, ó... Eu só vou vir... Contornando... A parte de fora... No... Na plaquinha branca... E... Na parte de dentro... Eu vou contornar... Numa plaquinha verde... Eu usei essa daqui... Metalizada... Mas se vocês não tiverem... Vocês podem estar usando... Verde normal... E aí eu vou fazer... A mesma coisa que eu fiz aqui... Tirar... Depois que eu risquei... Tirei um pedaço do EVA... E só vou recortar... Ó... Aonde eu risquei... Muito rápido... Se você já tiver a habilidade... De cortar com o próprio estilete... Na hora que você estiver riscando... Você já passa o estilete... Que já sai prontinho... Esses gabaritos são excelentes... E eu amei... E logo logo... Eu já vou pedir mais... Pra minha coleção... Ó... Recortei... Tudinho... Certinho... Aí eu vou colocar... Ó... Aqui em cima... Só pra mim saber... Onde é o centro... Tá? Conforme eu desenhei... Vou... Colocar... Vocês viram? Ó... Coloquei aqui pra me basear... E aí eu vou pegar o outro... Que eu já vou ter recortado... Me baseando nesse do meio... Só vou encaixar aqui... Segurar... E tirar o meu gabarito... Porque aí eu sei que aqui é o centro exato... Aí eu venho com a minha cola... Instantânea, ó... E só colo... Nesse local... Porque ali eu sei... Que é o centro... Não tem como eu errar... É muito fácil... Muito prático, tá? Colei... Tá coladinho... Então agora a gente vai fazer... O sogramento... Tá? O pincel que eu utilizei... Pra usar o vermelho... Vou usar o vermelho de novo... Despastel... Pincel... E vou passar, ó... No contorno... Do branco... Tá, ó... Contorno do branco... Eu fiz com o vermelho... E no verde, eu vou pegar um tom de verde mais escuro e vou, ó, eu vou fazer movimentos circulares entre o branco e o verde mesmo, ó. Ok? Em toda a volta. Ok, agora, eu fiz o quê? Como eu não tinha o EVA com glitter dourado, eu recortei as minhas letrinhas, certo? Sombriei com laranja, recortei no amarelo, sombriei com laranja e passei cola glitter nas letrinhas. Deixei secar. Aí, elas ficaram douradinhas. Eu só vou vim agora, que já estão secas, com a minha cola instantânea, tá? E vou colar. Da maneira que eu achar que vai ficar mais legalzinho. Ok? Feito isso, praticamente, tá pronta a nossa plaquinha. A gente vai voltar o nosso papai no leão e vamos colar a mãozinha dele nessa plaquinha. Tá? A gente vai olhar bem como que ficou a posição que fica melhor. E vamos passar a cola instantânea. Ó. Segurar um pouquinho. Pra prender, certo? Segurou aqui. Pra finalizar, eu vou dar um pinguinho de cola quente aqui. Vou colar um lacinho de cetim. Vermelhinho. Dos dois lados, tá? E um botãozinho verde. Pra combinar, certo? E assim, tá feita a nossa plaquinha de porta. Papai Noel. Tá? Ó, aqui tá meus dois. Não sei se podem... Notem que eu mudei a cor do olhinho e o oclinhos. Dos dois. Porque eu não tinha igualzinho. Só o olho que eu tinha, mas... E é isso. Espero que vocês gostem. Beijos, beijos e até mais.